Uma policial violentada por um colega de trabalho, arriscando a vida em busca de justiça. Baseado em fatos reais, o silêncio do medo, com Martin Sheer, neste sábado, na sessão de Gaba. O voto nas próximas eleições. Votar em cinco candidatos pode ficar confuso. Como a gente faz? Simples. Leve anotados os números de seus candidatos. Digite os números e sempre depois de cada um a tecla confirma. Cuidado. Seu voto será anulado se você apertar o número inexistente de candidato e a tecla verde confirma. Seu voto aprimorando a democracia. Voto eletrônico. É mais fácil votar aqui. Nossa, você está sensacional nessa roupinha transparente, sabia? Boa tarde, né, Sidney? Ai, boa tarde é pouco. Epa, é a voz do meu marido. Ai, Sidney. Você tem que ficar assim com esse duro. Que duro. Fica para aí, vai. Sidney, olha lá. Deu duro? Tome um dreia. Eu estou completamente louco por você. Sidney. Querida, que bom que você veio. Olha que coisa linda essa garrafa nova de dreia. Deu duro? Tome um dreia. Desce macio e reanima. E o sabor continua o mesmo. Eu, eu não tenho a menor vergonha de mudar de ideia. Eu não tenho vergonha de pensar. Minha cabeça está aberta 24 horas por dia. Inclusive, sábados, domingos, feriados. Para grandes saques e depósitos interessantes. Free, baixos teores. O Ministério da Saúde adverte, fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê. Amor? Hã? Quer um copo d'água? Quero. Amor? Hã? Quer um copo d'água? Quer um copo d'água? Quer mais um? Hã? Manda. Da próxima vez, o encanamento vai ser Forte Elite. Forte Elite. Tubos e conexões feitos para durar. Novo Rexona X-Trim. Garante a proteção seca que você precisa. Novo Rexona X-Trim. Eficácia além do limite. Agora você vai ver mais um serviço da Sabesp chegando na sua casa. Olha a preocupação deste homem com a conta d'água. E essa mulher, olha só que estresse. E esse aí, tá muito preocupado com vazamentos? Alguém aí tem água com açúcar? Chegou o Tassi, um técnico especializado que vai a sua casa, faz a leitura e entrega a conta na hora. Oriente e tira todas as suas dúvidas. Tassi, um serviço a mais da Sabesp. Uma preocupação a menos para você. Desde o dia da sua inauguração, o Decor Center vem oferecendo o melhor atendimento, as melhores promoções e, é claro, muita variedade. Só que essa variedade cresceu tanto, que não coube mais num Decor Center só. Hoje, além do Decor Center Saúde, você conta também com o Decor Center São Bernardo. São mais de 100 lojas para você. E, é claro, o atendimento e as promoções continuam os mesmos, mas a variedade está duas vezes maior. Decor Center no final da Bandeirante com o Imigrante e no quilômetro 18 da Via Anchieta. Oito soldados foram escolhidos para salvar o homem. Para achar a coragem. Para achar a força. Para achar o caminho de casa. Tom Hanks, Edward Burns, Tom Sizemore, Matt Damon, O Resgate do Soldado Ryan. Um filme de Steven Spielberg. 11 de setembro, nos cinemas. Em nome do amor, Leandro e Leonardo. Um filme de Steven Spielberg. Boobo.